Quer saber como eu fiz essa linda rena, gastando bem pouco pra você decorar a sua casa aí para o Natal? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Aproveita e se inscreva no canal se você gostar, deixa o seu like e bora pro vídeo. Olha, gente, eu fiz um molde aqui da minha rena, nos papel branco, tá? Eu colei um no outro, fiz o tamanho que eu quis, mais ou menos. E assim, quem não consegue conseguir desenhar, é só imprimir, tá? E eu desenhei mesmo a olho mesmo, tá? Aí eu vou usar esse arame aqui, ó. O ideal é tá usando um arame zincado, 2.11, tá? Porque ele é mais grossinho e fica mais firme. E esse meu aqui é um pouco mais fino. Aí eu vou tá usando o durex aqui pra poder tá me ajudando. Aí é simples, gente, agora é só moldando o arame em volta do corpo todinho. Aí eu fico colocando o durex pra me ajudar por causa que ele vai saindo do lugar. Dessa maneira, como vocês estão vendo aqui, ó, que eu vou prendendo e vou moldando. Eu vou fazer isso tudo pelo corpo todinho, primeiro eu vou começar pelo corpo. E assim, gente, pra tá juntando o arame no outro, eu grudei aí com o durex. Mas depois vocês vão perceber que eu vou tá usando aquela fita preta isolante, tá? Porque eu acho ela mais segura. Eu comecei colando com o durex, mas eu não achei muito seguro não. Mas eu vou colocar a fita preta, tá? Mas aí só enrolar a fita uma na outra aí o arame, desse jeito, da maneira que eu tô fazendo, ó, que fica firminho, tá? Depois vocês vão ver que a fita isolante é porque eu mudei. Olha como que ficou o nosso monte do nosso corpo, tá? Depois que você prende ali o arame no outro, é só modelando certinho. E o corpo vai precisar de dois, tá, gente? Aí agora eu vou começar a fazer as patinhas da mesma maneira, tá? Aí cada patinha eu vou fazer as duas, tá? Duas cada patinha. Música 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 Aqui está pronto nossos moldes, né? Aí eu fiz dois corpinhos, tá, ó? Quatro perninhas, aí a orelhinha, o rabinho, as perninhas eu fiz duas de cada, tá? A de trás, como ela fica na mesma posição, eu fiz quatro igual e a coisinha. Aí eu fiz três anéis, um maior, um médio e um pequeno. Aí isso vai de conforme você vai querer seu bichinho mais gordinho, mais magrinho. Aí você vai de acordo com o que você quer fazer. Aí a gente vai fazer a coma agora. Vai pegar os dois, os nossos dois moldes do corpo e vai grudar a parte do focinho dele no biquinho. Vai juntar um com o outro, tá bom? Aí você vai passar a fita aí, ó, na ponta do biquinho. E depois a gente vai prender a ponta da bundinha dele lá, tá? Onde a partinha de ficar o rabinho lá, o finalzinho. Aí a gente prende o focinho e a bundinha. Aí a gente fica a fita. Aí ficou dessa maneira, tá? É só você ajeitar e depois vai ficar igualzinho um lado do outro. Aí a gente agora vai pegar o nosso anel. Eu peguei o menorzinho, que agora eu vou prender aqui no focinho, no meio, bem no começo. O maior eu vou prender no corpo no meio. E o médio eu prendo no bumbum dele, tá bom? Gente, é bem facinho, tá? Pra colocar os anéis entre o bichinho. Olhando pro vídeo parece que é complicado, mas não é. Vocês não vão conseguir entender assim, mas depois vocês vão conseguir entender direitinho, ó. É só colocando ali, ó, e passando a fita em cada ponta do molde do nosso bichinho, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Olha, gente, como que ficou. E vou fazer a mesma coisa, tá? No meio e no final. Tem um bebezinho bravo aqui do meu lado aqui, tá? Se você escutar um resmungo. É a mesma coisa, tá, gente? Só passar e não tem erro nenhum. Olha, gente, como que ficou. Fiz a mesma coisa do começo, olha. Agora vocês vão ter uma noção. Como eu falei pra vocês, eu já coloquei a fita preta, tá? Que eu acho mais seguro. E olha como que ficou. Gente, não tem erro. Se você for fazer, é só você pausando o vídeo e fazendo igualzinho. Que vai certo. Aí eu fiz uma argola a mais. Eu coloquei aqui na parte da cabeça aqui, olha. Que eu achei, como meu arame é um pouco mais fino, ele é muito mole. Aí eu coloquei, eu vou ter que ficar mais firme, tá? Ficou dessa maneira, ó. E agora, vou ter deixado nosso bichinho muito mais firme, tá? Peguei um pedaço de arame, eu vou preenchendo dos lados. Pra ele ficar mais firme, pra ele não ficar muito frágil, ó. E vou amarrar no arame aí, dando a volta nele. Fazendo a modelagem do corpo certinho, tá? Sem erro nenhum, gente. Tchau, tchau, tchau. Ó, pronto, gente. Olha como que ficou. Como minha filha disse que ficou parecendo, ficou parecendo um pato. Mas calma que depois dá certo, tá, ó. Eu fui preenchendo tudo de lado. Aí agora, vou começar a fazer as perninhas. A perninha também não tem erro, ó. É só pegar os dois, que a gente fez igual, né? Juntar assim, ó. Prende com a fita ali embaixo. E faz as argolinhas também, pra poder prender no meio da perninha. Pra poder ficar firme, igual que a gente fez no corpo, tá? Aí você vai fazendo de acordo do tamanho do lado da perninha do seu bicho aí. Olha, gente. Gente, eu já coloquei as três perninhas aqui, tá? Ó, fiz a perninha. Coloquei aqui. Aí eu vou colocar a última aqui com vocês aqui, ó. Que não tem erro. É só pegar a perninha, gente. E dobrar as pontas do arame, né? E depois tá grudando um lá na outra, ó. Desse jeito aqui, tá vendo? E vai enrolar a fita aí. E coloca no meiozinho ali, ó. Não tem erro. É a mesma coisa, ó. Que eu fiz com as outras. Por isso que eu nem gravei. É muito facinho, tá bom? Essa aqui, como eu vou deixar a perninha mais inclinadinha. Aí eu vou colocar nela. Ó como que ficou. Nossa rena já fica em pé sozinha. Olha, gente. Vocês têm noção de como que ficou? Aí agora eu vou tá colocando o rabinho, a orelhinha, tá bom? Da mesma maneira. E o rabinho, olha. A gente vai grudar igual que a gente fez com o focinho. Grudar o biquinho dela, a pontinha dela, tá? Ó. Fica dessa maneira aqui, ó. E depois tá grudando ali também ali no arame. Tudo coloca do mesmo jeito, tá, gente? Olha como que ficou o nosso bichinho de rabinho, ó. Prendi tudo ali. Aí agora eu vou colocar as orelhinhas. A orelhinha, não precisa de fazer de dois. Aí é só colocar assim, ó. Amassar a pontinha, colocar aí no bichinho. Tá bom? Olha como que ficou. Uma orelhinha. Ó. Eu prendi aqui na parte de baixo, na parte de cima. Olha como ficou. Aí coloquei a outra também. Sem erro nenhum. Aí agora eu vou colocar o chifrezinho dele, né? Sei lá se é chifre. É o chifrezinho dele. Vou colocar da mesma maneira. Só enrolar no arame, tá bom? Olha, gente, como que ficou o nosso bichinho com chifre, ó. Como eu coloquei. Olha como ele já tá criando forma já. Ficou bonitinho. Nosso bichinho. Ó. E agora, gente, eu vou tá usando essa fita crepe, tá? Essa fitinha branquinha. Que eu vou tá tampando agora essas emendas pretas, tá? E vou tá enrolando no arame também. Porque o nosso bichinho vai ser tudo branquinho. Senão vai ficar feio, parecendo esse fundo preto nela. Olha como que ela ficou. Eu enrolei. Nem cheguei a enrolar tudo. Mas, ó, tampei aquela fita preta. Agora ela tá mais branquinha. Agora, a gente vai usar uma lã, tá? Eu tô usando uma lã, um barbante. Pode ser de qualquer tipo de barbante, qualquer cor que você quiser. Mas a gente tá enrolando ela. Eu vou fazer ela toda branquinha. E com umas patinhas e um chifrinho marrom, tá? Você pode estar usando sisal também, mas eu vou usar uma lã marrom, tá? E só enrolando. Eu fico colando com a cola quente ali, ó. Por causa que como é linha, né? Vai escorregar. Aí eu coloquei o biquinho ali. E tá enrolando tudo, gente. Aí você não tem erro. Vai fazendo de acordo aí. Que você achar bonito. Olha, gente, como que ficou o nosso bichinho. Que gracinha que ficou. Aí agora é só passar um pisca-pisca aí. E botar, fazer a decoração aí desse Natal aí. Que gracinha. Agora eu vou mostrar pra vocês no resultado final com o pisca-pisca. E botar, fazer a decoração aí. E botar, fazer a decoração aí. E botar vairizar o exercício aqui. E botar, fazer a decoração aí. E botar, fazer a decoração aí. Obrigado.